Maria Teresa Horta, Poesia Reunida Mulher Resistente A Mariana Janeiro, em nome de todas as mulheres que lutaram contra o fascismo. Eram tantas as torturas, o chicote sobre a carne, que o corpo te inchava pelas vergastas cortado. Eram dias sobre noites, em que os olhos te queimaram, em que as veias te romperam e os ouvidos te rasgaram. Eram meses sobre meses, na cela só isolada, torturas quantas sofreste, minha irmã sempre calada. Que a polícia não se fala, nem que se morra à pancada. Mulher Resistente Mulher Resistente Mulher Resistente Mulher Resistente